Então na última parte a gente tava aqui sofrendo um pouco com os exército malas, lâmina escura e só lâmina escura, né? Mas já toquei com o exército do Tanduil pra atacar ele aqui e eliminar ele de vez. Ele tá enchendo o saco aí com esse X-Arc. Lethal Grace given form. Making my way. O Asur follow straight. É bem eu, Matheus, que tá dando. Ele só não aparece lá. Ele fala que tá normal o negócio aparecendo no servidor. Mas na hora que eu abro lá eu acho que não tá aparecendo não. Eu acho que já tem um outro mundo com o mesmo nome que o meu lá criado de Ragnarok. Porque mesmo quando eu não abri ele tava lá. Então eu tô confuso. Malas no submundo. Não derrame sequer uma lágrima pois esse Druk assassino sombrio pode muito bem estar com o Siterai agora. Nas profundezas de Mirai é onde ele certamente pertence. Derrotou Malas Lâmina Escura com sua Lâmina Escura. Dando perfurante mais 30. É a proteger do Will. Lord of the Phoenix Caught. Pode colocar ordem pública. Guardiã of the Phoenix Caught. Hi Elvin Archmage. Antes de causar todo esse estrago de peste. Eu prometi que vão só devastar o poder de Zafari. Seu will é feito. Faz meu caminho. E vamos lá. Seu will prevale. Beleza. Reforçam vim aqui do meio. Sim. Na ult eu declare guerra no mundo inteiro. Toda Order Tide tá caçando a gente. Vem pra cá. Guardar Gainter vai na frente. Nossa. Como é estranho retornar pro Warhammer depois de testar o remaster do Romeo. É um estranho muito bom. Vem pra cá. Que pode ser o ardeiro da rua. Hum. Passa aqui. Vocês vem pra cá. Vamos tirar aqueles Globadeiros daqui rápido. Essa torre machuca. Quem me guia? É eu! Eagle Claw! Sem desistir! Orders recebidos! Isso será feito! Rapidamente! Ainda assim o bichinho é parrudo, velho! Vou colocar aqui, ó! Mágicas! Eu vou fazer isso! Loyal! Tyrannoch Charyus! Para o cargo! Coração de batalha! Em seguida! Espírito! Espírito! Minha poder está sua! Oh, não existe a ter que ele não era! Flávia! Aça, me! Espírito! Tirannoch Charyus! Espírito! Para o batalha! Para o batalha! Tirenoctarius! Espere! Por uma vez! Tirei uma das toas chata! Como é que dois de Gagomis conseguiu bater até agora nessa galera ai? Tirei! Sua ! Pergiú Gê! Sida! Animais mágicos! Estudando! Consistência! Pessoal, agora! Ancestores! Os caras! Loyal para o rei! Tá bom. O Mag da Vida não tem nenhum. Só um jogador da perdição. Traga mais gente na muralha que eles estão tentando reconquistar. Toda a morte para todos! Os caras! Toda a morte para todos! Toda a morte para todos! O que é verdade? Um pouco errado aí. Um pouco errado aí. Um pouco errado aí. Vai aparecer de novo. Ekuah, venha para minha vontade! Como você disse, eu disse, eu disse, Master de Power, Atenção! Pode segurar um tempinho essa torre aí. Ekuah, Hotsnig, espera de ordem. Night! Alright, Lakoy, Soraya! Lakoy, Soraya, vamos! Master. Ah... Caraca que eu vou mexer aí... Ele também anda logo aí no curso aí. Behold, meu poder! Errado pra carai... Eu- Summono- Inscreva-se! 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 Sem descanso! Isso será feito! Nós temos descanso! Isso será feito! Sem descanso! Nós avançamos! Sendo forma! Sem descanso! Sem descanso! Sem descanso! Como você disse! Descanso! Ae! A porta quebrou! Descanso! Serrata! Significa-se! Você tem qualquer problema! Isso será o que seja feito! Assur, roe! Regra-se! Recre-se! Assur, rever! Veja a verdade, magia! Veja a verdade, magia! Tiramok chariots, rapidamente! Seguindo o telefone, o vento está subindo! Eu vou então. Aster, maio! Bombardeiros aqui. Bombardeiros, lindo, bombardeiros. Que é um regimento enomado, né? Vou pegar esses caras aqui antes que eles cheguem perto de uma infantaria. E vocês, príncipes, podem pegar os outros voedores aqui. Esses são tigrantes. Deixa que a galera cuida aí. É a quinta! Não é que a gente não vai ficar. É a quinta! Pega esse cara aqui. Assacina. Serve ao rei! Por ordem! A gente quer pegar esse assassino. Entre os exércitos. A gente quer pegar esse assassino. Entre os exércitos. A gente quer esperar os ordens. Entre os exércitos. Sim. Seguindo a Ethel. Como você disse. Galera. Esses aí já fizeram de vez. O que que tá vindo aqui? Praga tempestuosa. Como essa galera que tá vindo aqui. Se a gente não conhece isso, as nossas saíras já morreu. Só que a gente tá chegando. A batalha! Pouco! Para Lothurn! Mas! Um tempo! Loyal! Vamos sair! Sordmaster de Perth! Spearman! Isso será feito! Atenção! Serve o rei! Eagle Claw! Asser, avance! Atenção! Só bombarde eles agora, deixa as irmãs de Avelorn também Põe para o braço E faz uma barreira aqui para elas Para a espécie! Para a espécie! Atenção! Como você disse, em seguida! Para a ordem! Rápido, avance! Rápido, avance! Rápido, avance! Tyrannock Chariot! Vamos! Ok, vamos avançar essa formação aqui agora Pode ser para... Também acho que a gente colocou as unidades Para cá então Vamos avançar! Vamos avançar! Vai! Vai ser feito! Atenção! 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 Eagle Claw! Atenção! 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 Tyrannock Chariot! O Atendock Chariot! Atenção! 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 O Atom! Atenção! A esperança da medo Estou fugindo já, eu não tinha vida A verdade a magia é minha Bom Sopro... Tem esse cara aqui que voltou de incensário... Hoha... 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 Especialmente! Para Ulfwan... Entendido! Asua, move! Hoha... Tirannoch Chariot! Asurium nos guia! Não dá para incensar aqui, vamos estourar eles... Hoha... 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 Vamos... Hoha... Para o reino! Que uma unidade maravilhosa! Ok... Terminau as unidades aqui na direita... Transtornamos as unidades aqui na direita... Hoha... Tem que derrubar ele com... Com esses assets ai... Essa coisa linda, maravilhosa aqui. Tyranocchi Terrius! Assar, por favor! Orders? Tyranocchi Terrius! Ele vai abrir! Tem magos, chega mais aqui. Já temos outro sopro pra usar aqui dos dragão, então vambora. O último. Podem flanquear aqui agora aí, já mataram essa galera aí. Cadê o Mago do Fogo? O Mago do Fogo? O Mago do Fogo? O Mago do Fogo? Pegar esse grovedor aqui, acho que eu já desistir. É... É amigão. Só que chutou o grovedor pra trás aqui. Só acho que foi meus bichinhos pequenos aqui. Beleza, acho que não perdemos ninguém, né? Subjulgar nem ferrando... Nossa, pilha! Tenta e um mil, velho. Dá vontade, viu? Dá bastante vontade. Não tem nem o que fazer com tudo isso de dinheiro, velho. Pergaminho de Aramar. Um pergaminho descrevendo um feijito pavoroso que preenche a mente dos inimigos com imagens de seus piores pesadelos. Medo de Aramar, tira liderança e vigor. Elmo da Discourse é um elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos que distrai e perturba qualquer agressor. E aí com isso a gente destrói por esquisito. Por isso que eu não queria pilhar, senão ele não ia morrer. Então, felizmente, estão mortos. Então, felizmente, estão mortos. Tá, pode colocar aqui... O manto. Galera de Grasso de Level. Vamos colocar... Você já tem muita repulsão das duas amas que você tem no exército, né? Mata da Reina Eterna, Protetora, Tenente. Precisão dos Falcões para andar de arqueiro, guarda-marinha e guerreiro da sombra de uma Javelorn. Pro exército. Tá, vamos pegar um desse aqui. E aí eu vou ter o Falcão em outra coisa. Guardião, Guardião seria uma boa. Pegar o Guardião. Eu já nem li o texto. Deixa eu ler o texto dessas duas aqui. Tá, desse aqui. Proteger e defender a Rainha Eterna é uma honra infinita, a qual nenhuma ama jamais fui capaz de recusar. Tenente da Rainha Eterna. Extremamente confiável aos olhos de Alerio. As amas pertencem ao círculo íntimo da Rainha Eterna e por elas se sacrificariam caso necessário. Justo. E aí como você já tem reposição do seu exército, deixa eu ver se tem alguma coisa que bufe as irmãs da Velorne. Não, ixa. Arqueiro, não. Capodragão. Guarda-marinha. Carruagens e Skycutter. É, é. Pode ser, Rokon. Pode ser, a gente tem quatro carroças dos exércitos. Falca! Falca! Agora tenho que esperar sair essa peste aqui desse exército, antes da gente continuar avançando aqui no... Na Tileia. Aí tem esse pequeno problema aqui também, né, da Rebelião Skaven. Porque eu acho que não consegui chegar lá a tempo até eles conseguirem atacar a cidade. Mas vamos tentar. Olha, é. Oh, Master-O-Lanar. Quem chama? Ah, sim. Tinha batido aqui no exército do Gashinag e de uma galera, né? Pegar um cara que age para ir em posição. Guarda de Saffron Escola Vou tentar pegar esse exército aqui do cara Eu já não dei o alvo para vocês ali da frente, né? Averhaen, senhores Averhaen é o novo alvo Princesa de Althwan, onde agora? Vamos ouvir! Vem e faça sua oferta Atalhaen! Estamos sob a siege! É difícil a gente conseguir defender isso aqui, mas... Tudo bem, se perder a ansiedade aqui Estou fazendo um exército para trazer para cá Dá até para começar a montar um mais perto aqui em Artois Acho que dá para recrutar a irmã de Avelorn, né? Leão branco da crassa e vou fazer um aqui Chame o príncipe imediatamente Eu servei o reino Você tem que pegar o líder da Coração de Fênix Vamos pegar a guarda-marinha, mais anti-grande que arqueiro, se bem que vamos pegar o guerreiro da sombra, Zé. Para ser um exército chato. Olá, Elvin Archmage. Eu ouço o cadáver. Sua ordem? Eu sento itens de poder. Princesa, o tempo é da essência. Princesa de Althwan! Eu estou ouvindo. Ah, eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Eu acho que, infelizmente, que vamos jogar em qualquer coisa, mas por favor, tentem. Parece que tem uma aqui em cima. Ok. Nós estamos prontos para a ação. Eu tenho um exército. Isso aí que é o que a gente vai precisar para conseguir aguentar as porradas que a gente vai tomar aqui. Aqui, bigorna do Val. O crescimento ainda está longe de acontecer, né? Tínhamos ainda o problema dos piratas, né? Que estavam atacando a gente. Ainda tem um vivo aqui. Deixa eu mandar a galera atacar de novo. Mestre de magia alta. The Ever Queen. The Ever Queen. Na verdade, tiram. Puto árvore para você e otarion. Tome katasaki para você. Senão ferrou. Tá. A gente olha que eu poderia melhorar para o level 4, mas acho que eu vou guardar esse dinheiro aí. Escrecimento, quer dizer. Aqui... Mucilão. Vou melhorar o porto, aumentar a renda. Vai precisar. Pecos titânicos. A de antiga de Quintex. Pode construir obsidiana aí. Melhor a ordem pública. Faz aqui o negócio para dar mais renda. Portão da Fênix. Pode melhorar. Aí está indo dois portão para o level 4 aqui agora. Ok. Tenho 7 mil ainda para gastar. Seu integrator eu poderia colocar você no level 4 também para deixar todas as províncias no level 4, né? Não perder nenhuma. Porque essa província aqui dá muito dinheiro para mim. É a que dá mais dinheiro. Então focar bastante em defender ela. Talvez que não tem exército presente lá. Aqui ainda falta muito para a gente pegar o crescimento, né? Para liberar os nossos amiguinhos aqui. Que aparentemente é uma unidade de Príncipes de Gacônicos que está montando o Gagão aqui. Tem até a sua habilidade de Sobre de Gagão ali, então... O que é essa habilidade aqui? Quebra muros. Destruir e ataque muralhas em corpo a corpo. Aí sim. Gostei. Quero. Só que até pegar 5 de crescimento. Talvez deveria tirar isso aqui agora também. Hum... Vai quebrar muito minha ainda. Vai deixar quieto. Já estou com um custoão de crescimento aqui já. Zero cidades de level 5, para variar. Eu trago o fogo Azurian. Só mais um dia normal na vida do pobre jogador. Como posso te ajudar? Vou botar a máquina festeja com 50 cidades de level 5. Padrão, padrão. Esse exército aqui está bom, hein? Olha isso, velho. Tem 7 fênixes arcana no exército do cara da Lifanarvel. Alissa? É, está chato esse exército aqui do... Dos pirata, hein? E do Malas também. Que está até cabeça no mapa inteiro para bater na gente. Parece que não tem mais ninguém para ele brigar lá. Mas tudo bem, né? Pelo menos assim a gente tem um confronto com algum elfo negro, né? Já que a gente não está ajudando lá em Nagaronde. E vamos fingir que... Na verdade, não fingir que faz total sentido. Que não é do interesse dos elfos negros a gente recuperar a coroa do rei fênix, que está com os anões, né? Então vamos colocar na nossa roleplay que eles estão tentando nos impedir por causa disso. Olha, os Termark chegando com full stack aqui de... Cheio de semigrifo e demigrifos. Olha o que estou vendo. Olha, eu sempre como uma da equipe, velho. Muito exército. Por favor, que a peixe não se espalhe para as negras da Galá de Guia, velho. Por favor, que a peixe não se espalhe para as negras da Galá de Guia, velho. Veja a majestia do rei fênix do rei fênix. Agora, para o negócio. Hum, aliança militar, não. A ordem dourada, pelo menos, está garantida que... Mas, aliás, não conseguimos bater nela, velho. Eles vão atacar uma grita aqui. Não tem como defender. Qualquer líder é necessário. Foda. Faltava um turno para o Termark construir a guarnição antes da rebelião aparecer, velho. Bom, meu exército está com peixe e vai lá recuperar. Diz a etiqueta que o cortesão deve dedicar boa parte do seu tempo à corte, respirando o ar sufocante das intrigas políticas de Lothurn. Os mensageiros do rei fênix têm livre acesso aos aposentos da corte, onde podem espalhar informações que favorecem ou comprometem os cortesãos. Da mesma forma, o rei pode melhorar a vida de um cortesão ou torná-lo um inferno. Tudo depende dos caprichos de vossa majestade. Hum... Ignorá-los. População insatisfeita. Espalhar uma mensagem de união. Vamos fazer isso aqui, para ganhar ordem pública. Senhor do rei fênix do rei fênix. Marchando fora. Lêthal grace, dê a forma. Pronto para marchar. Posso oferecer ajuda? Cura mágica. A mágica está lançada. Convocação da grande manada. Os incríveis corséis elficos vagam livremente pelas amplas planências de Ultwan, mas estão prontos para a guerra quando necessários. Velocidade mais de 5% para a carruagem de Skycutter. Velocidade mais de 5% para a unidade de Sakyra. Dois elirianos, elmos de prata e príncipes de Gacônicos. Beleza. Este aqui tem de olhar algumas vezes. Vamos na ordem aqui. Belenar. Essa emboscada ainda não... Deu Jutos. Poderia bater na Alyssa aqui, né? Mas se a Alyssa vier bater na nossa guarnição, não dá para defender porque a reposição é uma bosta, né? Ah, é essa... Eu não sei se tem alguma penalidade de reposição de... para o jogador de guarda, só que não é agradável, mas a reposição é muito surreal. Não é esse menos 8% só não, velho. É muito maior que isso. Vamos descer para cá que esse cara não vai alcançar nossa cidade agora. Para pegar o exército do Leonardo com a atraso aqui, ó. Começar a entrar na Atleia. Ah, Galadrigal pegou o Peste, que beleza. Ah, Galadrigal pegou o Peste, que beleza. Vamos lá. Isso iria romper minhas vóias. Show de bola. Traga-me meus tomes. Mágica impureza. Não sei não, meu filho. Tomaram aqui. Dá para tirar essa construção de carruagem. Vou tirar de carruagem. Deixa o Jordan Puga por enquanto. Aqui... Reduzir a manutenção de dragões seria uma boa. Mas vou pegar isso que é avanços culturais. Tem umas coisas interessantes aqui. O que você procura? Então, cuidado com esse monte de exército que eu estou montando que já está... Foi de... Oito mil de renda para cinco mil aqui. Nossa guardação. Para sair, se quiser. Tomar cuidado com isso. Será que dá para a gente... Se a gente vier até aqui... Tem que ter mais uma galera. Eles atacando no próximo turno, acho que a gente consegue ajudar. Você vai precisar mais de... É... Minha habilidade para pegar eles. Aqui ele tem um monte. Be vigilante. Agora é legal ficar quietinho aí, porque não tem como. Não lutar nada desse jeito. Não lutar nada desse jeito. Aqui eu poderia ir lá bater no Wolfram. Está vendo ali como é um exército cheio, né? Batendo a gente. Mas... Ele vai ter que cercar a cidade para conseguir bater na gente. A menos que ele venha para a Dothenbach. E se ele vier para cá... A gente vai estar com o exército aqui do lado para esperar ele. Eu aprendi a minha lição. Eu não vou resolver mais nenhuma batalha que você exerce automática. Porque está difícil, né? Então... Vamos colocar essa bagaça aqui. Vamos lá lutar rapidinho. Vai ser só uma série de bombardeios rápidos. De flecha. E acaba rapidinho a batalha. Rallie para mim, assa! Deixa eu ver esse mapa aqui que eu não lembro dele não. Ah, lembrei. Eu lutei esse mapa aqui. É legal esse mapa aqui de defender. A gente vai atacar para essa região aqui mesmo. Loyal. Que é bem exposta. E não tem toa nenhuma para encher o saco. Eagle Claw. A guarda marinha na frente. Minha poder é você. Princesa de Altuan. Para o atalho. Se der certo, a gente ataca por aqui. Vai ser feito. Skycutter vem para cá. Uns besteiros ali para segurar a gente. Você vai lá pegar o morteiro, Skycutter. E. Tão. Foda. Tão. 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 Loven Seaguard Apertei Mago do Fogo Cuidado com os montantes aqui Subiu, é só para fazer escorrer E largar o mordeiro obviamente Levanta voo ai meu querido Cython, ouve-me O Mague 1 Vai ser feito O Mague 1 O Mague 1 O Mague 1 Princesa Com o Cadei Com o Cadei Vai para fora Para o cargo Rápido agora Para o Cadei Mague Menlui Araya, Menlui Orders Eu vou fazer uma divisão de 3-3 Aqui Escuta Marcos O Mague 1 O Mague 1 O Mague 1 O que ordenou? Arathoy O Mague 1 O Mague 1 Vindos de mágica, acima! Seguindo a Ecula, para a Everqueen. Vamos lá! Amém, Seaguard! Seaguarda! Seaguarda! Amém! Perfeito que eu me sou! Não! 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 Eles estão quase morrendo, vão aparecer uns montantes ali, que aí eles vão fugir com certeza. Meu poder é o seu. Eu vou agirar ordens. Mantenha ordem. De um mago. Fazendo meu emprego. Loven Seaguard! Atá! Isso vai ser feito! Vem pra cá. Atá! Vamos avançar! Vamos ao redor. Lakoi, Sariah! Sua ordem! Loyal! Fora Azurian! Atá! Como você disse, para o Assyrian, como você disse, o que você viu? Eu queria uma carruagem inteira, como eu queria que fosse. Um triunfo para Othwan! Clica para o rei! Estamos prontos para a ação! Princesa de Othwan! O tempo é do Assyrian! Defender do Assyrian! Estamos prontos para a ação! Princesa! Servante loja! Vamos ouvir! Estou ouvindo! Prontos! Estou ouvindo! O que você teria de mim? Seu palavra? Pode chamar outro! Servante da torre! Meu Elven Archmage! Meu Elven Archmage! Com um exército daquele que é tudo de projétil, se você gastar muita munição, ela considera pica! Acabou a munição do seu exército, vitória pica! Não faz sentido, mas é assim que a máquina pensa! O seu princípio! Que ordem? Princesa de Othwan! Princesa de Othwan! Você chamou? Forma-la como fãs! Agora mesmo! Tudo isso que eu tenho que brigar sozinho aqui com os caras, velho! Os caras estão me ajudando aqui! Quem é que você está vendo? Nossa! Os Amazonas! Quanto vocês estão indo? Vocês estão indo com o caos da Arganefe e Moong, né? Quatro povoadas! Nunca duvidei! E mudou o modelo da Pentesteléia? Está mais bonito agora! Não sei se vocês lembram como era antes, mas está mais bonito agora! O tempo é da essência! Ah, precisava subir nesse cara, esse bloodkeep aqui, velho! O cara vai montar um deserto nas minhas costas, e vai pular em cima de mim! O tempo é da essência! Enfim, já mexi o que dá para mexer... E é isso, vamos ver o que a máquina faz aí! Hmm... Não, não... Vamos para ele estar sempre fazendo a festa! Mano, esse exército está muito forte, velho! Quatro Sombra Hunts, sete Vengs Arcana, dois heróis, um senhor... Não tem como um resursor automático olhar para isso e falar assim... Você perdeu! Nossa, esse exército aí tá chatinho também Três dragões Hidra Warnson não segura nem ferrando Mas quando tiver com a Tileia de um lado E o Malus do outro, não vai dar pra focar nos dois Então eu prefiro escolher a Tileia que tá mais perto Porque o Malus só vai ter esses exércitos perdidos aí Então o que a gente puder é só pra fazer pra atrasar ele Que é defender aquela cidade ali de Karakiazor, né? Acho que é Karakiazor o nome Mas de boa E aqui nesse Tileia a gente tá pertinho do Noctilio Então ele vai ficar mandando exército aqui direto Então esperem muitos necrofacts aí também pra brigar com a gente E não dá nem pra brigar com esse exército pequeno dele Porque meu exército tá tudo com peste, né? Outro exército dos anões aí, agora do anão branco Chegou aí perto É mesmo, me brigar aqui sem aliado é foda É como se, eu não sei Mas não sei se é bug de mod Se mudou, eu realmente queria saber Porque o que eu falei na última live Quando a gente declara guerra num aliado, né? Num outro cara e você tem aliado Aliado vem junto Só que eles não declaram guerra Nos aliados dos caras que a gente tá atacando Aí ficou meio bosta Aqui tá a gente brigando com 10 facções E o nosso aliado tá ajudando a gente com uma Ah, é? Alcança? Eu vou levar o assalto O cara é foda, hein? Só vai, Dave Por favor, me ajuda aí Temos o atributo de emboscador Por cima ou por baixo ou pelas sombras Esse aí sabe como, quando e onde atacar Passou vários turnos na atitude de emboscada Chance de sucesso mais 5% Chance de defender de emboscada mais 10% por exército Tá, Belenar, você vai ter que atacar aqui agora Cara aqui, Behovedor Tem outro full stack deles vindo aí, mas Vamos tentar minimizar as baixas o máximo possível Talvez resolvendo automático eu perca menos do que lutando ainda Sei lá Ah, na verdade eu duvido muito Porque Provavelmente vai matar As nossas setas É, eu vou lutar, é melhor Vamos lutar pra evitar estresse Que se não, já sabe, né? Tá, Skycarver vem pra cá O terreno tá meio inclinado aqui Então vamos ficar na parte mais alta dele aqui Pra valorizar os projéteis, né? Vocês ficam aqui Espera aqui Que eu vou arrumar vocês Grupo 2 Grupo 2 Fica aqui Fica aqui Sisters of Fury O que diabo é isso? O que que é isso aqui, meu? Sisters of Fury Ok, 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 ok Não sei o que é isso, mas estou interessado Quem tá aqui? O que que tá aqui? A casa da montaria, né? Elas parecem fortes, vou começar matando elas Pegar esse canhão leve primeiro aqui Depois a gente pega o morteiro Nesse cavaleiros aqui Chega normal, não tem nada demais Guarda republicana Elas são antigrande, perfurante Tem skill que dá a precisão de atacar corpo a corpo para os aliados É, elas são fortinhas, velho Vamos almoçar um pouco aqui a formação Aqui vamos todas as Sisters of Fury Ok, ok Estou esperando! Eu não posso acertar o caderno! De vez em quando... Talvez o senhor não tenha ideia agora! Se não o Leonardo da casa vai querer seu corpo! O mestre do Poeta! Sim... Muita eles! St. Louis, Sina! Agora você está livre para passear, minha filha. Sonho de Altman, eu vou! Por nossos adversários! Mestre de Perth! Alegre! Lware-master of Poe! Alegre! Alegre! Continuando! Atanana! Leclerc Necky! Continuando! Nós vamos obedecer! Minha poder é você! Vira do vento! Continuando! Continuando! Vira do vento! Arqueiro se aproximando! Pode ir lá pegar eles nobre! Mestre do Poet! Senador! Estou esperando ordens! Padre King! Para a batalha! Assa, ataca! O Dua! O Dua! O Dua! Sente a pressão, neném! Mestre do Poet! Vira do Poet! Retire! Vira do Poet! Os Dua! Vira do Poet! É um pouquinho difícil! Glória se espera! Muito bom tocar pela Carvalho, velho! Que satisfação com esse jogo do lado, velho! Muito bom! Isso sim que é colisão, velho! Isso sim que é investida! É aquela coisa triste que eu vi no Rome, que eu tenho vontade de dar Alt-F4! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí